Morena Vossos amantes que se há Prega-lhe bastante Quando eu Deito no seu colo Que eu vi ao brilhar Dos teus olhos Ando relanceado Morena elegante Dos olhos galantes Cabelos cortados Um dia nós encontremos Num grande samba rolado Sabia que eu encontrava Meu lindo sonho adorado A morena estava me esperando Na porta do imparalesado Mas era a primeira afeição Que eu chegava e pegava na mão E eu não falo com soberba Nem sinto que outros percebam Que eu vivo enganado O rosto mimoso Do olhar Peu doze cabelos De um certo tempo Pra adiante eu fiz Que contrariado Seus carinhos Me ofendia Enjoei Do vossos agrado Eu mudei Pro arto da serra Pra viver abandonado Eu falo com toda razão Quem me fez ingratidão Eu vi a morena passando Dois amantes Acompanhando os dois apaixonados Por olhar bonito Corpinho esquisito E cabelos cortados Meu amor Me desprezou Mas foi De causa Pensado Por ver Que eu queria bem Pensou Que eu estava amarrado Que o mundo Dá muitas voltas Mais tarde Eu era obrigado Me engana Com a cor da chita Quem vem Sem me fazer Fita Soim Trego meu cadáver Pra um coração Amado E que eu morra Matado Eu não sou Iludido Por olhar fingido E cabelos Cortados Amados E com o緣 Calou Ag О było A anterior Me Com É In Então E Er A I O Ci To